gente que trilha bonita carol é só você ver que lugar olha só você ver meu deus do céu é a mina o cara não parece parece a gente não parece cara porque é muito bonito aqui cara nunca tinha visto aqui gente ia mais só para raposa entendeu aí que fica acima do reti das pedras nosso vim lá para o alphaville muito bonito muito bonito mesmo que é lugar e galera e aí então lugar muito bonito e muita gente lá atrás e a gente tá seguindo aqui beleza vamos que vão galera beleza beleza chegamos aqui no pique da montanha as bairro parada pessoal o que acontece eu vim alphaville do lado de lá lagoa dos ingresos é só se conhece aquela barragem lá que estourou olha lá do lado de lá deixa sair o foco aqui da aquela barragem lá que estourou entendeu aí o foco tá meio ruim porque né tá muito longe e o lado de lá tá meio cinzento o que acontece pessoal vou fazer vou editar vou fazer esse vídeo para nós assim que eu chegar lá beleza porque aqui não tem como sinal aqui tá muito fraco da internet não tem como eu já postar agora beleza e cinco chegar lá eu vou passar os vídeos para nós se inscreve e compartilha nossos vídeos ajuda o canal crescer vamos seguir nessa essa trajetória beleza tem vários vídeos que que eu fiz lá de lá beleza eu vou fazer tudo detalhe galera tá ali tudo preparado não é bike daqui cara eles bike doido beleza aí eu vou terminar esse vídeo nosso é a bike tá aí tem essa bike é muito forte graças a Deus consegui comprar e vão seguir nessa trajetória e mais produção tamo junto a moleque é hoje é hoje é ainda tem muito rolê se a memória aguentar vai aguentar a memória do careca vai aguentar vai careca vai 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 aguentar vai careca a memória vai aguentar memória é boa a memória tá que o dele é j1 e a j1 a memória é fraca vamos seguindo em frente então mas pode estar ali já no rangão bom que vão tão junto e é é isso aí galera se ela tá vindo ali já chegamos dentro do alfavila em que lugar bonito meu deus aqui só mora só barão ao vovo aí vovo e tem óbvio azulzinha azulzinha linda 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 pessoal aqui é só barão que mora aqui muito bonito será que vão deixar nós entrar dentro da lagoa meu deus do céu que paraíso meu pai o dia por primeira vez que eu venho aqui né nossa que é bonito demais gente uau reserva laguna tá ali ó só vai que bruta ali em cara rola gorrão e últimas unidades lote papapá do luxo o outro luxo a lancha lá nossa que é muito bonito galera aí eu fazendo esse vídeo cá já chegou aí né rodar ali vai ver o que que pega ali em cima ali é como fazer um lanche e na cara é alimentar o esqueleto se não dá não mas é uma é uma riqueza aí a vontade lá na frente de para ver o que que pega beleza tão bom que vão galera dando aí uma aquecida e depois o do alfaville do alfaville do feriadão aqui nas andradas aí bora bora cd beleza tão bom que vamo em próximo rolê agora a chapa vai esquentar em segura a onda bom que vamo a trem agora vai e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto